Fala Conectados do Youtube, a novela, O Rico e Lázaro está chegando ao seu final, e no vídeo de hoje vamos falar do resumo do capítulo 153, que vai ao ar nesta segunda-feira, dia 16 de março, mas antes de começar o vídeo, se inscreva aí no canal, deixe seu like para ajudar no crescimento do canal, e vamos ao resumo. Os ratos o mordem Archer, e ele pede a ajuda de Deus. Daniel lê as palavras do Sr. Archer pede perdão ao Altíssimo. Milagrosamente, os ratos somem e Archer permanece vivo. Elga acorda de mau humor. A rainha Neusta descobre que foi aceita de volta no palácio, e agradece o apoio de Shag Shag. Zelfa diz para Ilana que foi pedida em casamento por Zadok. Joana vai visitar Archer na prisão, Archer descobre que Zadok é o novo governador da Babilônia. Archer fica furioso e discute com Joana. Joana fica nervosa com a atitude de Archer e começa a chorar. Ela diz que está cansada, e se as coisas estão ruins para ele é por causa das atitudes erradas que ele tem tomado em sua vida. Archer diz que não quer mais se vingar. Joana diz que ele agora se chamará Lázaro. Nebuzar Adan faz novo decreto para aumentar os impostos para os comerciantes hebreus. Ramizares vai até a sala do trono para informar a Nebuzar Adan sobre o aumento dos tributos. Nebuzar Adan o trata com arrogância. Nitocris e Aspenas são fragados por Samuramat pegando as joias da sua falecida mãe. Samuramat pega as joias das mãos de Nitocris e diz que ela não tem direito nenhum sobre aqueles objetos e ameaça de enforcá-la caso ela não obedeça suas ordens. Nitocris volta para o seu quarto furiosa e diz para Anabunido e Aspenas que Nebuzar Adan e Samuramat e seus aliados irão pagar por tudo o que estão fazendo. Fazur manipula os sacerdotes e é eleito o novo sacerdote da sinagoga dos hebreus. Aspenas vai à casa da lua procurar Chab-Chag para que Azabun revidique o trono já que ele é filho de Nabucodonosor e tem sangue real. Aspenas descobre que a rainha de Judá está na casa da lua, vendo a sorte na tigela de azeite. Ravina vai conversar com Absalom sobre o casamento com Dana. Absalom pede ajuda a Ravina para ser um homem melhor. Chab-Chag encontra o general Arioques. Benjamin é questionado por Chachag por ter a roubado. Malca releva para Azak que Nebuzar Adan quer matar Belsuzar. E aí E aí E aí E aí E aí